E na próxima segunda-feira, aqui em Boa Vista, o público a partir dos 18 anos sem comorbidades poderá tomar a vacinação contra a covid-19. Há pouco mais de seis meses teve início a campanha de vacinação contra a covid-19. O público-alvo, que no início era mais restrito, foi ampliando com o passar do tempo e também com a chegada de mais doses da vacina. Nos municípios do interior do estado, a população a partir dos 18 anos de idade sem comorbidades já está sendo vacinada. Aqui na capital, onde vive a maioria da população do estado, quem acabou de entrar na maioridade vai poder tomar a vacina a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de julho. A gente vai ampliar agora para a faixa etária acima de 18 anos. Então, todas aquelas pessoas acima de 18 anos, 18, 19 anos que ainda não iniciaram o seu esquema vacinal, até mesmo aquelas outras pessoas que estão em outras faixas etárias, 30, 45, 50, que ainda não tomaram. Essas pessoas também podem estar procurando um dos nossos pontos de vacinação. Lembrando que é preciso levar documento de identificação com foto, comprovante de residência, original e cópia, porque a cópia fica retida para comprovação da vacinação e o cartão de vacina. Quem não tiver o cartão, ele poderá ser emitido no ponto de vacinação. Então, vamos lá.